A maior cobertura da Série C em 2024, autoriza o árbitro, vamos embora! São Maranhenses contra o Santos em 1967, estádio com muita história, porém liberado para o jogo apenas por menos de 48 horas para o início do confronto. Bola dividida, abrigo o Ferreira, chegou na frente, canetou, bateu para o gol, toca nessa bola o Juan Carneiro, faz uma defesa sensacional! Gol! Pelo Corinthians, pelo Flamengo, o Felipe defendendo as cores do Sampaio Corrêa nessa temporada de 2024, bola emendada pelo Brunão, tentou surpreender por ali o Juan! Por aqui vem chegando o Figueira, bola ajeitada para trás, inversão feita nos pés do Alisson Santos, tem a passagem do Samuel, cortou para o meio, bateu para o gol, ela passa à direita da meta do Felipe! Evandro chega na dividida, a sobra de bola é do Sampaio, ou era, foi desarmado o João Felipe, recupera o Figueira, acelera o contra-golpe, pela direita com o Guilherme Pato, bateu de muito longe, no travessão! E agora raios, né, deu para ver aí alguns clarões, no céu de São Luís, Léo Baiano, chegou a engatilhar o chute, preferiu o toque de lado, Guilherme Pato, bateu para o gol, Felipe! Espalma o goleiro do Paio, manda embora pela linha de fundo! Estou esperando por aqui o seu joinha! Cristian Renato, ajeitou mais atrás, passe dentro da área, chegou para o Guilherme Baiano na cara do gol! Gol! É do Furacão! É do Figueirense! Coloca três jogadores na barreira, o Juan Carneiro vem para a bola, o Guilherme Escuro, pé direito nela, bateu direto o Juan! Soltou na subida do Ferreira, cruzamento para a entrada da área, chegou para o Adalto, girou com liberdade e bateu para o gol! Juan Carneiro espalmou, ela voltou dentro da área, Adriana, para fora! Vem levantamento do Guilherme Escuro na marca do pênalti, o toque de cabeça do Bruno, olha a sobra! Mandou para fora o Fábio Aguiar! De cabeça, ela volta ainda com o Sampaio, Pimentinha, tenta mais uma vez na individual, levantamento para a área, o toque de cabeça, Juan! Ganha também a segunda, vencendo a primeira fora de casa, coisa que não ocorreu ao longo de toda a Série C de 2023! E volta a vencer após 23 jogos ou 6 anos no Nordeste Brasileiro! O Sampaio Correia ainda tenta uma última, a última jogada, a bola na área, emendada para o gol! Gol! É da Bolívia! Sob o protesto do torcedor, para transformar o clima no Inhozinho Santos, para mudar o viés do jogo, para mudar a história da partida! Para impedir a segunda derrota consecutiva do Sampaio Correia nessa caminhada na Série C e para marcar o primeiro gol! Da Bolívia querida na terceira divisão nacional em 2024!